Olá, eu sou Miltinho Talavera e a partir desta sexta-feira eu estarei aqui no programa Panorama na TVE, a TV pública dos gaúchos, onde eu vou falar sobre moda, comportamento, dicas de baladas. O programa Panorama começa às 19h30 e contamos com a sua participação. Mande um e-mail para panorama.tv.com.br. A sua dica também pode estar aqui. Espero vocês! Miltinho Talaver